Jogos com perguntas para testar os seus conhecimentos, parte 1. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, como estão os seus conhecimentos? No jogo de hoje, você terá 16 perguntas para responder sobre vários assuntos. Eu te darei um tempinho para responder e no final, some a sua pontuação para conhecer o seu resultado. Não se esqueça de me contar nos comentários, ok? Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários, o seu nome e a palavra hashtag Salve Incrivelmente Curiosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera que adora jogos e enigmas. Agora sim, vamos começar. Quantos planetas Terra cabem dentro do Sol, aproximadamente? 1 milhão e 300 mil, 150 mil, 625 ou 10 milhões e 100 mil. Em que lugar vivem mais cangurus do que pessoas? Indonésia? Austrália? África do Sul? Ou Nova Zelândia? Quantos olhos a maior parte das aranhas tem? 2 pares, 4 pares, 6 pares ou 8 pares? O que mede a escala Richter? A intensidade dos ventos? A magnitude dos terremotos? A resistência dos minerais? Ou a eletronegatividade? Quanto normalmente mede uma girafa adulta? Entre 4,8 e 5,5 metros? Menos de 4 metros? Entre 6 e 7 metros? Ou mais de 8 metros? Que ciência estuda a atmosfera da Terra e a climatologia? Orologia? Astronomia? Meteorologia? Ou biologia? Quantos braços tem um polvo? 6, 8, 10 ou 12? 10, 12? O que Alexander Graham Bell e Galileu Galilei inventaram? Lâmpada e avião? Telefone e termômetro? Relógio e telefone? Ou lâmpada e giroscópio? Em qual das alternativas? Ambos os animais são mamíferos? Baleia azul e golfinhos? Morcegos e galinhas? Girafas e tartarugas? Ou porcos e pinguins? Quanto tempo garrafas de plástico e jornal gastam para se decompor? 1.000 anos e 1 ano? 460 anos e 6 semanas? 1 milhão de anos e 1 semana? Ou 500 anos e 6 meses? De que elemento químico são formados os diamantes? Osmio, táleo, iodo ou carbono? Qual é o significado das setas do símbolo internacional da reciclagem? Fabricação, utilização e reutilização? Papel, vidro e metal? Lixo, reaproveitamento e fabricação? Coleta, separação e consumo? Em que ordem aparecem as cores do arco-íris? E poi? 05. 1.000 anos e única vida de優ecidad? 2.000 anos e 2.000 anos e 7.000 anos e 12.000 anos e 1.000 anos e 20.000 anos dewahatman. Qual destas aves não voa? Pinguim, galinha, pato ou peru? O que é um papiloscopista? O mesmo que oftalmologista? Se dedica ao estudo dos papiros. Especializado em identificação humana. Ou uma especialização da medicina. O que significa a expressão calcanhar de Aquiles? Característica predominante? Fuga dos problemas? O ponto vulnerável? Ou concentração da força? Come agora quantos pontos você fez. Se você não acertou nada, é porque você não acordou ainda, não é mesmo? Se você conseguiu acertar de 1 a 3 perguntas, o seu resultado não foi lá grandes coisas. Se você conseguiu acertar de 4 a 8 perguntas, o seu resultado foi bom. Se você conseguiu acertar de 9 a 12 perguntas, o seu resultado foi ótimo. Se você conseguiu acertar de 13 a 15 perguntas, o seu resultado foi excelente. Agora, se conseguiu acertar todos, você é um gênio. E então galera, me conte nos comentários qual foi o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário. Beijos galera e até o próximo vídeo.